Olá, hoje é dia 25 de maio de 2015, está na Rádio Jornal da Tarde, com as principais notícias do dia. Festa de Santo Antônio acontece no segundo fim de semana de junho. 31ª edição da Festa Junina de Mauá começa no dia 5 de junho. Vagas de emprego na instância e apresentando tempo para amanhã. Tudo isso em instantes. Cada gota conta. Aqui na cafeteria, no banheiro, coloquei uma papete com areia na caixa coplada, reduzi o volume de água e ao puxar a descarga, a economia é grande. Esses pequenos detalhes fazem a diferença. E você, está economizando? Governo do Estado de São Paulo. Shows sertanejos serão destaque nos três dias da Festa de Santo Antônio. A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, promoverá a Festa de Santo Antônio entre os dias 12 e 14 de junho. O tradicional evento religioso e cultural da Estância terá missa campal e shows culturais. Além do resgate cultural às tradições juninas. Durante os três dias, a programação cultural trará artistas sertanejos. Para abrir o evento, no dia 12 de junho, a apresentação principal será do cantor Cristian Garcia, às 21 horas. A dupla Rogério e Rogério se apresentará no sábado, dia 13, também às 21 horas. Em todos os dias da festa, haverá barracas de gastronomia típica junina. O evento, em comemoração ao dia de Santo Antônio, será realizado no Miranque. A programação completa, você encontra no site oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires. Evento em Mauá, terá shows de Luan Santana, Michel Teló, Tiaguinho, Sorriso Maroto e muitos outros. No dia 5 de junho, terá início a tradicional festa junina de Mauá, que neste ano, chega a sua 31ª edição. A festa, como sempre, reunirá artistas renomados para alegrar a população e acabar com o frio em todos os fins de semana de junho. Entre as atrações já confirmadas de 2015, estão Luan Santana, Michel Teló, Tiaguinho, Cláudia Leite, Sorriso Maroto, Alexandre Pires, Turma do Pagode, Melanina Carioca, Arte Popular, Momozinho, Lucas Luco, Sampacril e Henrique Diego, entre outros. No quesito alimentação, a festa estará recheada de delícias como lanches, pastéis, derivados de milho, cachorro-quente, churrasco, pizza, tapioca e barracas de doces. No local, ainda haverá parte de diversões para todas as idades. A programação completa, você encontra no site oficial da Prefeitura de Mauá. Pátio de Ribeirão Pires disponibiliza vagas esta semana. O posto de atendimento ao trabalhador Pátio de Ribeirão Pires está cadastrando moradores para vagas em diversas áreas. Há 10 vagas para administrador de orçamentos, 21 vagas para auxiliar de limpeza e 4 para costureira em geral. Também são abertas vagas para assistente de vendas, empregada doméstica nos serviços gerais, vigilante, operador de usinagem, entre outras. Os interessados em se inscrever para os processos de seleção devem comparecer ao Pátio, localizado dentro do posto atendimento fácil, na Avenida Capitão José Galo, número 55, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Amanhã, em Ribeirão Pires e Mauá, Rio Grande da Serra, a previsão é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Com mínima de 16 e máxima de 24 graus em Rio Grande da Serra, mínima de 17 e máxima de 24 graus em Ribeirão Pires e Mauá. E essas foram as principais notícias do dia. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho